E essa música foi gravada no México também, por Pedro Fernandes, um cantor de música... Pedro Fernandes, cantor de música... Como se chama aquelas músicas deles? Rancheira? Tem um nome, música... Música Rancheira. Ficou muito bonito e estourou em toda a América Latina, Estados Unidos, uma versão em espanhol. Essa história de amor é uma música que eu fiz com Pedro Baresi. Despretenciosamente fez a música, aí terminei a música, falei para ele, puxa vida, essa música é a cara do Roberto Carlos. Ele falou, é? Poxa, então vou mandar para ele. Aí ele falou, eu falei, então manda, né? E dois anos depois, o Mauro Mota liga para mim e o Roberto queria gravar a música, queria falar comigo. E me convidou, tive o prazer de fazer o violão nessa gravação dessa música. Que é uma bosta, né? As histórias de amor são às vezes parecidas. Mas histórias de amor igual a nossa não são muitas nessa vida. Quase sempre eu me vejo contemplando o nosso amor. De sorrisos e alegrias, iluminado e encantador. Você sempre planejando nossa casa, nosso canto. É a doçura dos seus beijos pra brindar o nosso encontro. E vivemos quase tudo na temperatura certa. O calor dos nossos braços, nosso coração aperta. Nosso amor é tão bonito. Nosso amor é tão bonito, sentimento tão profundo. É assim, meu amor por você, meu bem querer, como eu amo você. É assim, meu amor por você, meu bem querer, amo tanto você. E vivemos quase tudo na temperatura certa. O calor dos nossos braços, nosso coração aperta. Nosso amor é tão bonito, sentimento tão profundo. Temos todas as estrelas, iluminando nosso mundo. É assim, meu amor por você, meu bem querer. Como eu amo você, como eu amo você. É assim, meu amor por você, meu bem querer, amo tanto você. É assim, meu amor por você, meu bem querer, sigo amando você. É assim, meu amor por você. É assim, meu amor por você, as histórias de amor. É assim, meu amor por você, as histórias de amor. É assim, meu amor por você. É assim, meu amor por você. É assim, meu amor por você. Tchau.